Aqui nós estamos na Cachoeira das Borboletas. Cachoeira das Borboletas em São Tomé das Letras. Ali está escrito na placa que pedras escorregadias. Se o cara cair lá embaixo, é uma raza. Aqui é uma propriedade privada, de modo que as pessoas que chegam pagam uma taxa. Se não me engano, a primeira vez que eu vim, eu paguei 5 reais. Mas dessa vez, eu já vim preparado com um endereço meu, dizendo que eu sou morador que não paga. Cachoeira de São Tomé das Letras do Vale das Borboletas. A área aqui é bastante conservada. A trilha tem bambu, serve de parapeto do lado do outro, madeira embaixo, para os turistas trafegarem uma boa. Esse é o canal Cidadania Fora da Matrix, peço que se inscreva no meu canal. Cachoeira das Borboletas em São Tomé das Letras. Como eu disse, a trilha tem bambu do lado do outro e madeira embaixo. Eu posso pisar sem maiores problemas. A entrada vai para lá e aqui para frente vai para Cachoeira. Cachoeira. Continua para lá e aqui também. Estamos chegando mais triste. A gente tem um cachorro. Ele é muito cedo. Olha o cachorro tomando banho, a água deve estar fria, essa é a água fria né? Bom dia, 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 vocês são de onde? Rio, bom dia, cariocas, o sol vindo do Rio de Janeiro, 350 km de distância, o cachorro está se ganhando aí, gostou da ideia, os cariocas e as cariocas, a pessoa fazendo selfie, a mochila, a mochila é louca, pequeno de biquíni. Chegando gente! Enquanto isso, o vídeo já está com 5 minutos e 47 segundos, vou puxar na pedra, tem um fio, tem um fio aqui, agora eu vou levantar o cachorro, ele vai atravessar. Opa! 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 Coisa para foto! Opa! 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 Opa!